e boa tarde pessoal motoboy essencial na área mais uma vez e hoje vamos de motovlog saindo aqui mais uma vez do ponto de apoio dos motoboys desde desde manhã eu estou tentando conectar a conta do ifood mas deu um bug aí vou colocar até aí na tela e dispositivo não reconhecido só que aqui é o mesmo dispositivo que eu uso sempre e mesmo quando eu coloco para adicionar esse dispositivo não tá pegando então nada de entrega do ifood hoje saiu hoje também pretendendo fazer corridas da 99 moto mais o dispositivo mais o dispositivo mas o aplicativo está bloqueado temporariamente vou colocar o print aí também para vocês verem certo e tava por ali liguei a uber tocou aquela taxa de 20 reais taxa doida aí é 6.8 quilômetros tava dando mais ou menos feita e ali ó né aqui não é pegar errado vamos fazer uma coleta ali nos bancários certo no bobs como vocês podem ver aí no mapa vou entregar com cinco ponto alguma coisa aí vou colocar aí na tela também por 20 reais então é uma taxa super boa né então a uber e tocam as taxas boas quando pedido atrasa quando o pedido tem uma certa prioridade ultrapassa aquele horário o cliente começa a ligar aí lança aí a taxa grande e eu tô aqui para pegar né então eu eu ligo um aplicativo e outro quando toca essas taxas eu pego isso aí é para quem não não sabia né que a uber beretti tocava esse tipo de corrida é a uber que tava levando bastante golpe dos motoristas rapaz eu fiquei sabendo que os cara colocava uma corrida só citava uma corrida noutra cidade e o cara ela saia para fazer a corrida com vários celulares e da corrida dava mil reais em cada celular estavam dando um golpe na uber ó é uma empresa que não sei não viu deixa essas brechas aí para galera aplicar golpe por isso aí que a uberitz vai sair também né do brasil muito golpe de cliente golpe de entregador e eu hein e a precarização do serviço só que eu tô aqui para aproveitar as oportunidades taxa boa então vamos embora são duas horas e 37 minutos como vocês podem ver João pessoa tá deserta hoje domingo então vou fazer essa taxa aí mostrar para vocês como é que tá a minha cidade choveu mas agora é parou né ontem choveu bastante em alguns momentos e hoje tá assim ó tudo limpo então é isso né comecei o dia planejando aí fazer corrida de 99 motos a semob já tinha emitido uma nota que o serviço era proibido podia recolher o veículo de quem tivesse fazendo esse esse tipo de corrida mudar né E aí eu me deparei com essa mensagem E o iFood bugado hoje eu tive um azar em várias coisas Até o carregador aqui eu acho que queimou entrou água pegou água da chuva estava destampado deu um vacilo aí Aí não tá pegando um carregador então fiquei parado bastante tempo para carregar o celular que eu saí com o celular descarregado confiando que eu ia eu ia carregar ele na moto né aí eu me deparei com essa situação também mas vamos lá né dia não terminou ainda ainda dá para gerar uma grana boa nos aplicativos tô passando agora pela pedro segundo e outra novidade é que a câmera a gopro 9 não tá reconhecendo o microfone e também essas imagens que vocês estão vendo estão vendo é de uma gopro hero 7 black e também já deu defeito uma vez e eu pedi para consertar é prejuízo meu amigo e não dá para viver de youtube ainda esse dinheiro tô só investindo em equipamento aí eu levo prejuízo desse vou ter que comprar outro né ou mandar consertar E aí é os vamos lá vamos lá vamos lá não tá para correr eu tô precisando gastar aí no pneu dianteiro dessa moto vou colocar aí o vipal TR parece que é TR TT300 negócio assim eu já estou usando o pneu traseiro vou colocar na dianteira aí também e já chegou também o tempo de trocar tração mais dois gastos aí com a moto vamos entrar aqui na via expressa Padre Zé a gente chama esse trecho aqui né que liga bancários a pedro segundo vamos botar para andar e eu nem falei ó já é tarde para quem não me conhece meu nome é Enio Carlos trabalho por aplicativo e essa é a cidade de João Pessoa no domingo Boa de se trabalhar durante a semana e domingo trânsito livre um fluxo muito bom aí para você fazer entrega agora tem que se ligar nos assaltos né nas ondas de assaltos que tem aí pela cidade inclusive porque a polícia tá fazendo aí uma greve branca atrás de melhorias aí para a categoria deles aí tá meio complicado tem que se ligar que tal Carrefour eu fui aí esperar pedido da Cornshop mas não tocou nada fiquei mais ou menos quase uma hora Cornshop que não tem muita demanda ainda né pode ser que o aplicativo melhore e já encerrou os cadastros aqui em João Pessoa né quem cadastrou aí cadastrou pelo meu link quem não cadastrou não cadastra mais e aí e aí e aí e aí vamos embora 1.1 km já chegando já essa é a principal dos bancários tá construindo um prédio ali ó Vigeiro ali na frente tá a conhecida Praça da Paz a minha esquerda aqui ó Praça da Paz vem mais aqui a minha direita e Shopping Sul a minha direita também esse shopping aí já peguei muita entrega por aí parece que diminuiu mais né devido a pandemia os restaurantes acho que tiraram os aplicativos faz tempo que eu não pego vamos lá vamos ultrapassar esse carro aqui que tá muito lento do lado esquerdo o sinal ali tá verde aqui a minha esquerda também tem uma praça que tem o Açaí Empório também tem aplicativo passamos o sinal aqui ali é a Rosa Lima dos Santos onde tem o Tito Hamburgueria já peguei aplicativo já peguei entregas aí ó esse estabelecimento de comida japonesa e aí boy tudo tranquilo e favorável vamos lá pessoal entregar 5.8 e aí 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 opa meu amigo boa tarde e aí 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 e mais ou menos 13 km por 20 reais bom e aí aí mas ainda chama de estante e fechar essa daqui que eu não quero e só escolhendo né e esse é o modo mercenário ó vinte reais e um centavos e aí e fechar aqui a Uber que é para ela não deslogar e teve um pedido aqui da Cornashop que foi cancelada já Opa, solicitou aqui Deixa eu ver Perido recente Cancelado Por que foi cancelado? Só Chato Cancelando esse pedido, por favor, não termine E nem vá ao caixa Devolva os produtos cada um Seu local, você receberá um valor Proporcional com base No tempo investido É Será que eu vou ganhar alguma coisa? Não sei, né? Esperar outra oportunidade De pegar outra entrega aí Pra criar o conteúdo pra vocês, né? Como faz As entregas aí pela Cornishop Gostou aí? Já deixa aquele like Se inscreve no canal Pra não perder mais vídeos Como esse E Tamo junto, né? Até o próximo vídeo Falou Fui